O que aconteceu na segunda-feira foi um furto, onde a vítima já teria registrado o boletim de forma online, que qualquer um pode entrar no site da polícia e registrar esse tipo de boletim de ocorrência, sobre um furto de um celular dela, e ela passou para a guarnição da polícia militar. Conseguiu localizar a suspeita através das filmagens que a guarnição conseguiria ter obtido, e ao indagar a suspeita, ela confessou que teria furtado o celular e foi conduzida para a delegacia. Os parentes delas informaram que ela tem distúrbios psiquiátricos, porém, em todo caso, foi para a polícia civil para as devidas providências que o caso requer. Terça-feira, houve uma ocorrência onde estava ocorrendo uma perturbação do sossego na assistência social. A guarnição foi até o local, conduziu o suspeito até a delegacia e foi confeccionado o boletim de ocorrência. Na madrugada da quarta-feira, houve uma ocorrência onde houve um desentendimento entre casal. A suspeita veio a danificar alguns objetos da casa e acabou se evadindo do local antes da chegada da polícia militar. Teve uma ocorrência de acidente de trânsito em uma intersecção de vias, onde o condutor do MOB não visualizou uma bis e veio colidir na lateral. A condutora da vida foi socorrida ao hospital municipal para o devido atendimento médico. O pelotão da polícia militar está sempre à disposição dos moradores de Altaquari. Qual o telefone que eles podem usar o número para falar com vocês de forma direta? A polícia militar está totalmente à disposição da população de Altaquari. A população pode estar ligando no número 669-96-77-5040. Esse é o número que fica com a viatura e é onde faz o atendimento 24 horas por dia, onde a população pode estar ligando a qualquer momento.